Música Mineiro de Unaí, Luca Rodrigues investe na carreira musical desde 1988 e tem três álbuns lançados. O quarto disco está prestes a sair do forno. Aqui no refrão ele conversa conosco sobre as influências e a trajetória musical. Com vocês, Luca Rodrigues. Música Aquela moça da janela Aquele pedaço do céu Saiu aventurando pela rua procurando o amor E distante se escondeu Correndo se perdeu no mundo Deixando tudo que viveu Atrás de um amor desalinhado e deixou desconsolado o coração meu Música 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 Luca Rodrigues, bem-vindo ao refrão Música 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 Aqui em 85, 84, 85, né? Eu era vocalista de algumas bandas. Comecei em Unaí, vocalista de uma banda em Unaí. Aí de lá fui para Buritis, Uberlândia, Uberaba, entendeu? Aí depois que eu vim para Brasília. Mas a carreira solo foi aqui em Brasília. E como é que tem sido essa trajetória musical aqui em Brasília? Brasília é muito bom. Brasília tem um campo, assim, bastante amplo, né? Para esse tipo de música que eu faço. Porque Brasília tem muito nordestino, né? Então o pessoal curte bastante esse ritmo nordestino. E o pessoal abre bastante espaço, né? Tem bastante casa de shows. E eu digo que o campo de Brasília hoje, para a música, é um dos melhores. Assim, para você sobreviver de barzinho, essas coisas, em termos de cachê, essas coisas é um dos melhores. Nos últimos 20 anos, a gente acompanhou uma mudança no mercado fonográfico muito grande, né? Para os artistas que estão mais em evidência, isso ficou muito forte, eu quero dizer assim, essa mudança. Para os artistas independentes, como é que você avalia esse quadro, esse cenário? Para o músico que é independente, eu acho que hoje está mais fácil, né? Porque hoje você pode gravar um CD no quintal da tua casa, entendeu? Então isso eu acho que está bem mais fácil, né? Porque você compõe uma música e tal, você já vai lá, grava, você já joga logo na internet. Então as pessoas têm acesso mais rápido ao teu trabalho. Então eu acho que é isso que mudou e mudou para melhor para o músico independente. E por falar em disco, você gravou o primeiro álbum em 2001. O que você poderia destacar, quais foram as parcerias? E também queria que você contasse para a gente como é que foi esse intervalo que você gravou primeiro em 2001 e depois demorou alguns anos até gravar o segundo disco, né? Em 2001, a gente fez um CD. Esse CD, ele foi gravado ao vivo, né? Eu, junto com o meu parceiro André da Mata, o meu violonista, entendeu? Que a gente tem um trabalho há muitos anos já. E esse CD foi um tipo uma brincadeira. Uma brincadeira num show, gravou para registrar aquele momento e acabando, começou... Eu lembro que o dono do estúdio falou, cara, você tem que vender isso aqui. Ficou muito bom e tal. E nós começamos a vender. Comecei a vender e tal. E esse CD, ele já vendeu mais de 30 mil cópias. Até hoje ele vende bastante, entendeu? Que fantástico. A que você atribuiu esse sucesso do primeiro disco? Eu acho que a naturalidade, entendeu? Ficou bem natural, aquele negócio bem simples, mas bem acabado, entendeu? Com a participação do público e tal. E são regravações, são músicas que marcaram épocas, entendeu? Que eu fiz uma nova interpretação e isso marcou mesmo, entendeu? Então até hoje as pessoas me procuram esse CD. E foi vendido de mão em mão, sem nenhuma distribuidora. Só nos shows e tal, e amigos repassando e ajudando. Aí em 2004 a gente lançou outro, já não vendeu tanto, entendeu? Eu acho que a gente quis fazer um negócio melhor e tal, e já não vendeu tanto. Aí em 2009 para 2010 a gente fez o terceiro, que foi, pegamos algumas músicas do primeiro e tal, deu uma mesclada, gravamos mais alguma. E esse vendeu bastante também, entendeu? Em torno aí de um, acho que não chegou a 30 mil, mas quase umas 10 mil já. Luca, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua a conversa, tá? Obrigado. Fique conosco, porque a seguir tem a segunda parte do bate-papo com o cantor mineiro, Luca Rodrigues. É um instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto